Olá, minha amiga Edna, das irmãs do Arbosa, quem fala aqui é o Monteiro, da dupla Matão e Monteiro. Quanta honra! Que prazer cantar com você, viu? Sabe tudo de cantar esse... Um dos melhores do Brasil. Eu, né? Vem de família, né? Mulher que eu gravei com o saudoso Matão, muito lindo, maravilhoso. Eu amo. Realidade, vamos cantar comigo? Vamos lá. Essa é Chonada Sem Quantia. Vamos lá, canta comigo. Minha vida sem você não vale nada Meus carinhos não sei dar pra outro alguém Eu estou muito ligado em você Vai ser difícil te esquecer Nem por isso vou tentar também Não consigo aceitar a sua ausência Minha vida não se dá com a saudade Fiz-lhe tudo pra enganar meu coração Foi maior a solidão Foi maior a solidão E caí na realidade Que sem você não dá Não dá pra encarar a vida Não dá pra encarar a vida Pois a malvada solidão Entrou em meu coração Entrou em meu coração Me deixando sem saída Não vou deixar de você Não vou deixar de te amar Não vou deixar de te amar Por maior que seja a dor Não vai superar o amor Que eu tenho pra te dar Não consigo aceitar a sua ausência Minha vida Minha vida não se dá com a saudade Fiz-lhe tudo pra enganar meu coração Foi maior a solidão Foi maior a solidão E caí na realidade Que sem você não dá Não dá pra suportar a saudade Pois a malvada solidão Entrou em meu coração Machucando sem piedade Não vou deixar de você Não vou Não vou deixar de te amar Por maior que seja a dor Não vai superar o amor Que eu tenho pra te dar Sim Sobre o amor Obrigado.